Não, velho. Ele tá atirando andando. Esse tiro não tá indo reto, velho. Cês tão com essa impressão também? Ó, VSM. Ó, e matou parcelado ainda, ó. Ó, Jaká, Jaká, tem como trocar? Não tem, porra. Não tem como trocar, porra. Porra, tomou a kill do VSM de Jaká, é melhor recuar, velho. Fala, vamos pôr outro bombe. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.